É isso ai meu povo, estamos continuando, até dava para ir mais, estamos continuando, nosso passeio pela barragem, eu vim ver como estava, mas está na mesma, não mudou quase nada, da ultima vez que estive, daí você vê ai, procura ai meu vídeo antigo e ver quando eu vim, eu digo que mudou a paisagem em 3% do que era, continua tudo a mesma coisa, mas é por aqui que eu fui lá, para me dar um papo, agora vamos fazer um rolezinho aqui para frente, a gente tem mais cada semana nada já também, talvez semana que vem a gente vai cuidar-se lá para, lá para reunir o cara, só não sei se ele vai ter coragem de ir no Antônio, vontade ele tem, mas vou mostrar aquele vídeo, para ele domingo, e eu acho que meu primo também vai de um torneio, dia de semana vem, tem que pagar a caixa do cemitério, né? Ah lembra, tem casa desempregada aqui, é que agora o Corona está na ativa de novo, tá difícil, mas é a gripe junto ai? Aham, e eu não tenho, eu sei, é uma casa também abandonada, é? Mas, não, é, desse lado aqui estão desapropriados, desse lado aqui não, sim, mas é reflexo das festas, Natal ano novo, sim, aham, multidões, multidões, bom, cavalo, olha aí, tem uma casa, está vindo lá, mas não parou lá, acho, ó, está para ver? Ah, essa é a internet, eu estou querendo trocar saída vivo, eles não querem baixar o preço para mim, troca o efe agora lá? Então, lá em casa não passa, mas aí, não passa o efe lá? Ah, não, não tem, não tem, ó, não atinge a internet que eu quero, Ah, acho que só 10 mega, 5 mega. Mas era 15 da Vivo? 15 só? Era aqui era, agora é 200 anos, não foi? Ah, então, o meu estou com 50, essa em Non ali, oferece 200 também, meu vizinho falou que dá umas pessoas osciladas, né? Tenho medo disso. Sim. Agora, a Vivo tentei, estou pagando 120, ninguém pediu para eles baixarem, não quer baixar. Nossa. Eu pagava 200, eles baixaram para 100, só que já subiram de novo. Até lá onde quer. Então, só vinha até aqui, né? Vamos lá para aqui, ó. Vamos, vamos para lá então. Deixa eu ver como que eu vou fazer a manobra aqui. Então, em casa foi assim. Pode contar, está gravando, mas pode contar, né? A Vivo ligou lá em casa, olha, a internet é antiga, a Vivo está acabando com essa tecnologia, essa internet é antiga de 15 mega, e isso vai ficar sem internet. Nos próximos, uma semana ou duas no máximo. O que a gente oferece? A gente tem parceria com a Auei, com a Claro, você faz portabilidade com eles, porque a Vivo hoje não passa FIBA na rua para casa. A Auei passa, claro também. Eu escolhi a Auei, fizeram todos os vídeos lá, instalou, 99,90 por mês, bem de boa. Não volto para Vivo mais não. Aqui eu não fui, ó. Também não. Deixa eu falar, tem uma paisagem bonita aqui. É que a Auei não está batendo lá em casa, os caras batem lá, oferecendo. Se eu não me engano, é 200 mega por 99, entendeu? Sim. Daí a Vivo com essa vergonha de 50 mega por 120, a gente não rola. Pô, está caro. A vantagem da Vivo é que o armário fica a duas quadras de casa. Mas não é fibra não, né? É fibra, só que até o armário. Depois do armário é fio normal. Ah, tá. Olha o mapa aqui, sei lá, vai sair. Olha aí, irmão. Está cheio de propaganda aqui, olha aí. Aqui eu acho que havia satélite, internet. Ah, tem que ser. Porra, não tem fio de internet aqui, ó. Não tem. É isso aí, meu povo. Nossa, ele vai para o soltinho de malhar. Ah, é? Tá, é. Vamos muito longe, não. A gente vai lá para os cofundores, viu? Mas para nós foi boa a troca. Muito boa. E a Auei ali em casa sucateada, entendeu? A Auei é material velho, fio, armário, equipamento antigo. Na empresa que eu trabalhava ali, né? Vou citar o nome. É... Se vira para lá vai ser algum lugar. Para onde? Para lá. Será que você quer fazer o valor de jeito? Eu estou sem óculos. Fio, 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 fio. Deixa eu ver. Mas estão aqui, ó. Estão no ponto ali. Acho que ela é mais perto que em algum lugar. Olha, tem uma barraca ali, ó, cara. É... Estrada Municipal do Saltinho da Malhada. Ah, aqui vai para o Saltinho da Malhada mesmo, né? E aqui volta... Acho que essa é a rua, sim. Isso. Sai na rua José Escriba não sei vez quanto. Sim. Vamos voltar pelo mesmo caminho. Melhor. Fazer a volta e voltar. Aqui vai até a rua José Escriba, né? Isso. Não está muito longe, né? Não. Vamos lá para ver se a gente identifica o caminho. Aham. Dos forninhos. Olha o miaral ali. Nossa, que milho bom já. É isso aí, meu povo. Milho verde é bom também. Você está fazendo um tour rural por São José dos Pinhais. Aqui seria... Aqui é o quê? Olha aí. Mais internet via satélite. Os caras querem vender internet via satélite. Eu achei malhado aqui. Via satélite. É, que nem lá em Rio Negro, né? Você falou, acho que aqui não tem nada. Não tem internet. Daí eu vi uma placa lá. Internet via satélite. Placa bem parecida com essa. Numa dessa é a mesma empresa. Aham. Vocês vão até lá, até o cemitério de novo, né? Sim. O nosso passeio começa no cemitério. Aham. Daí a gente sai daquela estradinha do cemitério e vai pro lado oposto no... No... No comércio lá, na mercearia do João Ferreira. Aham. Que é falecido, né? Que tá lá no cemitério. Mas a família dele continua com a mercearia. E aí eles que... Que recebem o dinheiro lá da taxa do cemitério. Ah, lembra. Legal aqui. Aham. A residência é bacana aí, né? Aham. Você viu que tinha um cavalinho com lata dele. Lata dele. Tambor. Aham. Eles amarraram o tambor na árvore. Olha o cachorro. O cavalo se assustou com o carro. Aham. Eles amarraram o tambor na árvore ali. E a gente tava brincando. Aham. Ah, tamo no meio do nada mesmo aí. Deve ser essa a rua. Aham. É. A José e a Maria. Escriva. Deixa eu ver. Não pode. Aqui é a propriedade rural. Deve ser mais pra frente. É, mais pra frente. Estamos longe ainda. É, dos dois lados. Na mesma rua. Ah, só que ali é uma... Tem que ir pra lá e voltar pra ali. Ali é uma quebradinha. Ali? É. Parece... Parece... É... De choque eu acho. Aham. Isso. É igual lá na Lóparo. Lá em Rio Negro. É... É... No mapa parece como estrada. Mas é particular. Mesmo naquela casa que a gente foi lá. Aham. No mapa parecia que tinha saída pro outro lado. Mas era só... A estrada da... Da casa. É isso aí, meu povo. Repolho? Brócolis? O que é que é? Isso aqui é o especialista. O alto de pé. É. É uma quebradinha o rural aí. É. Mas tem a principal em cima já. Então, é a José Maria Escriva, né? Isso. Eu quero ver se a gente identifica ela. Se a gente reconhece ela. Aham. Sim de passagem. Isso. Aham. É ali? Isso. Aham. É, mano. A parte é bem alta aqui, eu acho. Essa parte. É essa aqui que sai lá na Munici, né? Deve ser pela Munici. É, mas é essa aqui, né? Aham. Papanduva aqui, ó. É? Isso. Papanduva da Serra. Papanduva da Serra. Vamos até a igreja? Vamos ver se chama igreja? Deixa eu ver se chama igreja. Deixa eu ver se chama igreja. Deixa eu ver se chama igreja. É, tá. É, aqui no Mascimento. Viu o que eu te falei? É, nós estávamos mais ou menos por aqui quando eu te falei aquele dia que dava para ir na barragem. Aham. Por ali, né? Que você falou que não. Não, não sabia, né? Ah, o lar. É, eu lembrei desse lar. Também. Tá, a igreja está para trás, eu acho. Não? É, eu acho que sim. É, eu acho que também, eu acho. Aqui isso é tudo fofo, né? Chove na Serra. Não. Os farinistas não ativam para ir. Não, não. Tem um barril lá aí. Chove na Serra. Deve estar. É, aqui já ficou por 10 horas. E agora, para voltar, tem como voltar lá pela Malhada? Posso pegar o mesmo caminho que a gente viu aquela hora ali. Mas não tem um outro? Eu acho que não. Deixa eu ver. Tá frente, acho que... Mais para frente que eu falo, mais para trás. Tá lá, eu acho que sim. É, então... Olha a igreja. Olha a igreja. Nos localizamos. Viu? Vem aqui lá. É aquilo que eu estava falando. É isso aí, meu povo. Aqui já passamos também com vocês quando a gente foi nos forninhos das bruxas de Papanduva da Serra. E aqui está a igreja de Papanduva da Serra. Ou seja, nós estamos nos pés da Serra do Mar de São José dos Pinhais. Sim. Aqui é cinco quadras depois que o Judas perdeu as bordas. Aham. É, para frente não tem nada mais. É só voltar. Só tem as forninhas, né? Só aí. Não tem mais ajuda para lá. Tem um barranco ali, a gente quer ainda dar. Acho que dá. Ainda para não bater o para-choque. Barranco. Não. Já. 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 Está feito o prédio. Está. Agora eu quero voltar pela BR, mas vamos ver se achamos outro caminho para voltar para a BR. a BR. Eu preciso, acho que eu vou fazer mais um óculos e deixar no carro. aqui. Aham. Eu preciso, eu não preciso ver. Olha o saco ali ó. Olha o saco ali ó. É isso aí meu povo. Vamos parar esse vídeo por aqui e começar um outro vídeo de retorno agora. Nós estamos em frente à igreja de Papanduva da Serra. E daqui a gente vai voltar.